Oi pessoal! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo com 3 modelinhos delicados pra vocês Eu sei que vocês gostam muito quando eu faço modelinhos delicados Então hoje eu vim aqui trazer 3 modelinhos com corzinhas mais delicadinhas Com unhas mais delicadinhas, né? E eu espero muito que vocês gostem Se você já gostou de ideia desse vídeo, já vai deixando aquele like aqui pra me ajudar Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo Se inscreva aqui no canal pra fazer parte também E agora cheira de conversa e bora começar Bom pessoal, e pra esse primeiro modelo eu comecei passando duas camadas do esmalte neném da Impala E uma camada do Luar, também da Impala, que é um branquinho transparente Agora com o esmalte branco cremoso eu vou fazer uma francesinha reta em todas as unhas Menos na unha do dedo anelar, que eu vou passar a cobertura fosca pra decorar depois Agora com a tinta branca e o pincel de detalhes eu vou fazer os arabescos em cima da francesinha assim Só pra dar um detalhe mesmo E agora eu vou decorar a unha do dedo anelar Comecei fazendo uma meia lua na ponta da unha dessa forma E no meio eu vou fazer um coração Quanto mais finos forem os traços, mais delicado fica Vou fazer mais uma meia lua em cima e mais um arabesco tipo as que eu fiz em cima das francesinhas Mais acima eu vou fazer outra meia lua onde vou fazer umas rendinhas Música 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 E agora na parte de cima que sobrou eu vou fazer um xadrezinho Tentando deixar o espaçamento entre os riscos o mais igual possível Vou finalizar com um verniz E está pronto o nosso primeiro modelo delicado de hoje Para o segundo modelo eu passei o esmalte canto dos pássaros da Impala em todas as unhas E agora com um branco cremoso eu vou fazer uma francesinha média em todas as unhas Já deixei elas com cobertura fosca e com um pincel de cerdas longas adaptados e a tinta branca Eu vou fazer uma listra em cima de todas as francesinhas Com o boleador eu vou fazer duas correntinhas de bolinhas desta forma Fazendo umas bolinhas maiores e uns pinguinhos menores entre elas E no meio mais abaixo eu vou descer com mais três pinguinhos Com o pincel de detalhes vou terminar fazendo uma cruzinha E vou finalizar todas com o verniz E está pronto o nosso segundo modelo delicado de hoje Para o último modelo eu esmaltei com esse esmalte aqui da Jiquiti Que é um tom de rosa meio perolado E agora eu vou usar o glitter holográfico rosa também da Jiquiti E vou passar ele na unha do dedo anelar Deixando mais forte perto da cutícula e mais suave na ponta Já deixei todas elas com a cobertura fosca E agora com o pincel de detalhes e a tinta branca Eu vou fazer uma francesinha agulha em todas as unhas Menos na unha do dedo anelar Ainda com a mesma tinta e o mesmo pincel Eu vou fazer uma renda na unha do dedo anelar Comecei com uma florzinha bem simples no centro perto da cutícula Em seguida fiz duas meias luas em cima E por fora fiz uma rendinha Fiz uns risquinhos entre as duas meias luas E no centro em cima da rendinha fiz três gotinhas desta forma Apliquei um cristalzinho no miolinho da flor E finalizei com um verniz E está pronto o nosso último modelo super delicado de hoje Bom pessoal, então era isso Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de me contar aqui embaixo qual dos três modelinhos vocês mais gostaram De deixar o like aqui se você ainda não deixou E de se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu Não esquece também de me seguir lá no meu Instagram Porque eu estou sempre postando por lá também E é isso, espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau